Olá, eu sou a Carol, se você clicou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o Lift Detox Black, você quer saber se ele é bom ou se funciona, se você vai conseguir emagrecer com saúde e segurança, ficando também livre do efeito sanfona. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar toda a minha experiência com ele, como que eu conheci, se ele realmente funciona, pra você saber se ele realmente é pra você. Mas antes de tudo eu vou fazer um alerta importantíssimo pra evitar que você caia em silada, golpe, coloque sua saúde em risco, perca seu dinheiro. Gente, o Lift Detox Black original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixa o primeiro comentário o site oficial do Lift Detox Black pra você compre, né, pra que você faça a aquisição dele de forma segura, com acesso a suporte e garantia. Feita esse alerta, tenha muita atenção, cuidado, gente. Vamos pro vídeo que eu vou te contar como que eu conheci o Lift Detox Black. Uma amiga minha, eu conversando com ela, eu tava muito mal, querendo emagrecer 5kg, parece que não é muito, né, pra algumas pessoas, eu tenho 1,62m, então 5kg fazem enorme diferença pra mim e eu tava me sentindo mal, além da minha balança me dizer que eu tava acima do peso, minhas roupas já não estavam me cabendo, estavam apertadas, eu comecei a receber comentários da família que eu tava inchada, que eu tinha engordado um pouquinho, tava bochechuda, e isso eu comecei a me sentir péssima. E eu conversando com essa minha amiga, eu falei pra ela, né, ela é super magrinha, sempre, sempre foi muito vaidosa, né, ela faz atividade física, alimentação balanceada, eu fui conversar com ela, pedi ajuda, falei, olha, me conta aí, você faz alguma dieta, sopa, me conta. E ela falou pra mim do Lift Detox Black. No primeiro momento, eu estranhei, porque ela sempre é muito cuidadosa, eu falei, gente, tá tomando remédio? E aí ela me explicou que não, o Lift Detox Black, ele é 100% natural, não tem efeitos colaterais, problemas nenhum pra saúde, muito pelo contrário. Ele ajuda a gente a emagrecer de forma gradual, que é natural, e isso que faz a gente perder peso e se manter magra por muito mais tempo, né, fazendo a gente ficar livre do efeito sanfona. E aí ela me deu o primeiro mês de tratamento, e aí já gostei, claro, né, comecei a emagrecer, né, usando ele corretamente, gente. Eu já vou explicar direitinho como é que você vai usar, mas tem que fazer o tratamento direitinho. E desde a primeira semana, usando ele, eu comecei a perceber benefícios, comecei a ter perda, né, de peso mesmo, vendo na balança a diferença. Gente, diminuição do inchaço, aquela retenção de líquido, que parece que a gente engoliu um pote de sal no dia anterior. O intestino funcionando melhor, então percebi inúmeros benefícios. E aí já comprei um mês de tratamento maior, né, os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento mínimo, médio, de 3 a 5 meses. Quem tem mais quilos pra emagrecer pode usar por mais tempo, é ideal mesmo que use por mais tempo. E aí, gente, ele acelera o metabolismo, faz com que a gente tenha um controle da ansiedade, né, aquela fome excessiva, ela cessa. Então, mesmo que você não tenha fome, você faça a ingestão dos alimentos, né, das refeições, mesmo que pouquinho, que é essa reeducação alimentar, né, que o nosso corpo precisa se nutrir pra se manter forte. É essa reeducação alimentar que vai fazer com que a gente perca peso, né, se sentindo mais magra, bonita, autoconfiante, poderosa e com saúde. Só em 2022 foram mais de 64 mil pessoas que utilizaram o Lift Detox Black, então eu conferi todos esses dados antes também de fazer a aquisição do meu plano de tratamento maior. pesquisei bastante, gente, tem muitas pessoas super satisfeitas. Gente, no site oficial que eu deixei aqui na descrição do vídeo, gente, lá tem inúmeros depoimentos, fotos de antes e depois, eu não vou colocar nada de ninguém aqui no vídeo por causa de direitos autorais, mas clica no site pra você ver só a transformação das pessoas. E a recomendação de uso deles, gente, são de duas cápsulas, todos os dias, é um tratamento contínuo que você deve fazer, né, todos os dias, antes das principais refeições, 30 minutinhos antes, pra que você tenha essa saciedade, né, nas refeições. Outro alerta, gente, é que gestantes e lactantes não podem fazer uso de emagrecedor, né, a Anvisa deixa isso muito claro, mas eu preciso fazer esse ponto de atenção aqui, que nem de farmácias, que são sintéticos, muito agressivos, nem mesmo os naturais. Gestante tem limitação pra tomar chá caseiro, de sachezinho de erva, algumas ervas não podem ser consumidas e mais de emagrecedor. Então, tenha atenção, se você tá grávida, pula esse vídeo, principalmente, né, grávidas, gestantes e lactantes não usam emagrecedor. O Lift Detox Black, ele tem aprovação da Anvisa, tem 30 dias de garantia, se você usar da forma correta, né, como eles recomendam, se você não tiver resultados, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E eu tenho certeza que, assim como eu, se você fizer o tratamento corretamente, você vai ter seus resultados, né, satisfatórios. Lembrando que cada corpo é único, não se compare com ninguém, a gente usa as fotos aqui, os depoimentos como inspiração, pra ver que realmente vale a pena e dá certo, né, mas a gente não pode se comparar com ninguém, a gente precisa fazer o tratamento corretamente. Gente, se você também tá usando o Lift Detox Black, deixa aqui pra mim nos comentários, conta-se na sua experiência, o que você percebeu de benefícios, quantos quilos você já emagreceu, tá sentindo já autoconfiante de novo, me conta aqui abaixo. Gente, eu espero ter te ajudado, né, que você volte aí a usar as roupas que você gosta, assim como eu já voltei, que você se sinta bem, né, autoconfiante, com a autoestima lá em cima. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho